Olá, esse é mais um vídeo meu fazendo café. E hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente, orquidofilia. Antes de mais nada eu quero fazer um disclaimer aqui. Antes que digam aqui nos comentários que eu não tenho lugar de fala. Bom, eu fiz o dever de casa, eu tenho como referência um orquidário altamente confiável, que é o orquidário imperial. E também as imagens que eu vou utilizar aqui são todas do orquidário imperial. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto o link do vídeo que fala sobre esse assunto, aonde eu aprendi. Também vou citar o meu amigo Marcelo Levi, que ele me orientou a respeito, porque eu pensava que a injeção do corante das orquídeas azuis era feita na raiz. E não é, é na haste floral, vocês vão ver isso durante o vídeo. Então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto. E no final do vídeo, esperem, depois de terminar o assunto, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Uma surpresa bem legal sobre mim, sobre o meu canal. E vocês vão ficar, eu acredito que vão ficar felizes com isso, com essa conquista, mais essa conquista que eu tive. Tá? Então, vamos ao que interessa, vem comigo. Bom amigos, vocês lembram dessa flor aqui que eu coloquei no Facebook, dos meus stories? Eu estou cercado de abelhinhas aqui, mas elas são totalmente inofensivas, tá? Eu não me importo não. São abelhinhas pequenas, elas não picam. Pelo menos nunca me picaram, se picam, nunca me picaram aqui. Mas vamos voltar ao assunto. Eu vou acender a água do café aqui. Já que eu vi de fazendo café, vamos fazer o café, né? Então, é o seguinte, eu vou voltando ao assunto, eu coloquei aqui, estou colocando aqui agora, a foto que eu coloquei no Facebook, dizendo que era uma falenopsis falsa, azul, porque é colocado um corante na raiz. Na verdade, não é a raiz. Esse, na verdade, é um vídeo meia culpa, aonde eu estou me corrigindo, sai, Amelinho, aonde eu estou me referindo sobre como é feito o processo. Esse processo, ele é colocado, ele é feito uma incisão na haste floral da falenopsis. E é feito uma injeção de um corante, de um líquido especial, que faz com que a floração seja azulada. Então, aqui está a imagem do Orquidário Imperial, mostrando a cicatriz, aonde é feita a injeção do corante. E, ó, cada vez que eu faço isso, é que tem uma abelhinha passando aqui perto de mim, tá? Mas elas são inofensíveis mesmo. E também vou colocar aqui, estou colocando aqui, ó, essa imagem aqui, de como ela pode ficar na próxima floração, que é a falenopsis alba, né, que ela tem o miolo amarelado. E tem essa outra aqui também, que é a semi-alba, que é aquela que deixa ela um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Certo? Então, quando vocês comprarem uma orquídea azul, tenham em mente que a próxima floração dela não vai ser mais azul. Talvez ela possa até aparecer com algumas modificações um pouco ainda diferentes, um pouco com algumas manchas. Mas o importante é que vocês saibam que ela não vai ser mais azul, só nessa floração. Ela vai modificar e, normalmente, ela vai se transformar numa alba ou numa semi-alba, certo? Conforme o nosso amigo do Orquidário Imperial. Inclusive, eu quero agradecer ao Rodrigo, tá, pela bela aula que ele deu. Eu vou deixar aqui embaixo, de novo, os comentários dele. Não deixem de ver o vídeo até o fim, porque eu vou falar sobre a minha conquista. E eu quero pedir a vocês que se inscrevam nos canais da Resistência Científica, porque são todos confiáveis, são todos canais que merecem atenção, tá? Eu convido aos biólogos da Resistência Científica e aos outros biólogos também. Olha, eu estou falando em biólogos, tá? Biólogos mesmo, não é biólogo de... Biólogo fake, não. Biólogos, tá? Que, se tiverem alguma outra informação, que queiram colocar aqui na descrição do canal, que possam enriquecer a minha explicação, que venham aqui, por favor, e se manifestem, que eu faço questão de colocar vocês na descrição do vídeo, ou colocar aqui mesmo nos comentários como fixado ou agradecer. Com certeza eu vou agradecer muito se algum biólogo vier aqui fazer alguma adição, alguma correção, né? Mas eu garanto para vocês que o Rodrigo, do Orquideira Imperial, ele é profundo conhecedor de orquídeas. Ele estuda, teve muitos cursos a respeito, tá? Eu não tenho certeza se ele é biólogo, mas ele tem faculdade, tá? Ele tem vários diplomas universitários, e eu acredito que um deles tenha muito a ver com biologia. E eu acho que sim. Mas eu não posso afirmar, ele mesmo que pode dizer isso. Tá? Agora vamos, então, ao assunto que eu falei que era uma surpresa, é porque eu terminei o meu curso de certificação no meu editor de vídeo, que no caso é o Camtasia. E esse editor de vídeo, ele não é o bam-bam-bam dos editores de vídeo, né? Eu vejo todo mundo aí usando o Sony Vegas, utilizando o pacote da... O pacote Adobe e outros editores de vídeo também tem o Filmora, né? Que eu também tenho, inclusive, o Filmora. Mas eu me certifiquei no Camtasia porque ele tem tudo aquilo que eu preciso, tá? Eu não gosto de muitas filuras. Inclusive, eu ainda tenho que dar uma revisada para lembrar como é que é o Chroma Key, né? Como é que se faz Chroma Key. E eu nem tenho espaço para fazer Chroma Key aqui em casa. Mas é uma coisa muito boa de você fazer um Chroma Key. É interessante, né? Melhor o cenário. Eu posso enriquecer meu cenário com Chroma Key. Mas o meu cenáriozinho, que eu até nem tenho usado muito porque ele, né, tá complicado. Mas eu obtive a certificação da TechSmith, que é a empresa responsável pelo Camtasia. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha, o meu certificado da TechSmith que eu conquistei. E, embora não seja reconhecido pelo MEC, aquela coisa, mas é um excelente item no currículo para fazer edições de vídeo. Esse certificado comprova que eu estou apto, que eu conheço a fundo o editor de vídeo Camtasia e que eu posso, inclusive, dar aulas sobre ele, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Esse curso está disponível apenas para quem comprou esse editor de vídeo, tá? Ele não é gratuito. Não é um curso que é gratuito porque ele depende. Se você comprou o Camtasia, você pode fazer esse curso gratuitamente. Tanto o Camtasia como o Snagit, que eu também utilizo, também é comprado. Eu utilizo o Snagit, que é uma espécie de captura de telas, tá? Ele faz capturas de telas muito bem. Ele tem vários recursos de captura de tela muito melhores do que a captura original do iPhone ou do Macbook, que são os computadores que eu utilizo. Então, muito obrigado. Inscrevam-se aqui no canal. Deixem um like. Compartilhem ao máximo. Estou na meta dos 4 mil views, tá? Quero chegar lá. E quando eu chegar na meta dos 4 mil views, eu vou poder monetizar o canal, vou poder ter superchat, aquela coisa toda. E o meia culpa também aqui é que o biólogo Henrique, que faz parte da resistência científica, citando ele aqui agora, ele me corrigiu porque eu achava que eu podia ter plaquinha de mil inscritos. Mas não. Quando vocês verem plaquinha de mil inscritos, é fake. Placa só a partir de 100 mil inscritos. Placa do YouTube, para ganhar a plaquinha do YouTube, só a partir de 100 mil inscritos. Tá bom, gente? Então, um abraço. Muito obrigado por terem assistido até aqui e me aturado. E até o próximo vídeo. Fui!